Ó, querido, então vou te passar aqui o Noites Cariocas, bem lentinho, tá bom? Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Si, Fá sustenido, ó. Aí a resposta, né? Ré, Mi, Ré, Si, Sol, Fá sustenido, Mi. Aí agora, Ré, Mi, Fá sustenido, Mi, Ré e Si. E a última vez termina no Dó. Agora, segunda ideia aqui, ó. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Dó, Fá sustenido, ó. Aí, Mi, Ré, Dó, Lá, Fá sustenido, Mi. Aí vou fazer a mesma ideia, só que faz duas vezes no Dó e depois uma no Si, ó. Dó, Dó, Si. Aí a terceira ideia é exatamente igual o primeiro motivo ali, ó. Vai repetir só. E aí agora a gente vai pro fechamento da parte, que sai do Mi aqui, ó. Depois, Ré sustenido, Mi, Sol. Então fica, ó. Depois, Lá. É Lá, Sol sustenido, Lá, Si, Bemona. Aí. Fá sustenido, Mi, Fá sustenido, Mi, então. Aí. Sol, Sol, Sol. Fá sustenido, Sol. Sol sustenido. Então ficamos, ó. Aí agora. Dó. E aí? Si, Dó, Si. Aí. Mi, 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 Ré sustenido, Mi, Fá sustenido. Si, Lá, Ré, Sol. Pra facilitar a palhetada, pode fazer Si preso aqui, ó. Si, Lá, Ré, Sol. Então o final. Pode até fazer um cromatismo, se quiser, nessa última frase. Se quiser, 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 se quiser. Se quiser, 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 se quiser. Se quiser, 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 se quiser. Se quiser, 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 se quiser. Se quiser, 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 se quiser. Amém.